Oi, eu sou a Luísa e esse é o G4 Brasil, diretamente de Brasília. Hoje estamos no Ministério da Justiça, onde vamos conhecer os responsáveis pela classificação etária dos jogos. Vamos lá! Eu estou com o Dr. Romão, que é o diretor do Departamento de Classificação do Ministério da Justiça. Doutor, como é feita essa classificação? A classificação indicativa aqui no Ministério da Justiça, tanto dos jogos quanto RPG, vídeos, DVDs, é feita a partir do protocolo do requerimento interessado. O distribuidor, o produtor, o dono do produto encaminha para cá uma amostra, o produto propriamente dito, e ele é feito análise por determinados técnicos aqui do Ministério da Justiça. Quantas pessoas mais ou menos participam da classificação dos jogos? Em torno de 20 pessoas, variando as faixas etárias e variando também as formações. O jogo se dá com a análise de um classificador e de um outro classificador. Da contraposição entre a opinião desses dois classificadores, é que se obtém uma análise, uma classificação sobre o produto. E o que basicamente vocês avaliam na classificação do jogo? As cenas de violência é que pautam ou são parâmetros para a classificação indicativa. Então, quanto mais o adolescente ou o jogador consegue vivenciar, mesmo virtualmente, cena de violência, a expressão dessa violência, mais provável que o jogo receba uma classificação de inadequado para menores de 18, 16 ou 12 anos. Livres são aqueles jogos que não demonstram, que não propiciam essa identificação com a violência reproduzida no game. E você acha que a violência dos jogos pode influenciar os jovens a serem mais violentos? Há pesquisas que discutem impacto direto, ou seja, um jovem que vivencia comportamentos, vivencia virtualmente comportamentos violentos, poderia reproduzi-los em sociedade. Há quem diga que sim, há quem diga que não. É claro que tem um determinado impacto, podendo ser maior ou menor de acordo com a vivência em família, com o contexto em que ele vive. E você, joga videogame? Eu sou da época em que se jogava Atari ainda. E esses jogos é que faziam a sensação. Depois veio o River Raid, que aí fez um público cativo do Atari, né, e dentro de outro Pitfall, enfim. Mas eu acompanho, sempre gostei de fliperama, sempre gostei de jogos eletrônicos, mas confesso que hoje essa interação já não é tão, já não é tão fácil quanto era. Eletronic Arts apresenta o Jogo do Mês The Sims 2 é baseado em todas as coisas que aprendemos no The Sims original. Agora tudo é controlado através de uma linha cronológica, e a genética e os genes se tornaram grande parte deste game. Quando um jovem se torna adulto, as características genéticas se mantêm, e o mesmo acontece quando seu personagem tem filhos. A coisa vai até além disso. Se algum sim for abduzido por alienígenas, quando ele voltar, pode estar grávido de um bebê alienígena, e terá esse bebê alien com as características genéticas deste extraterrestre. Elas até passarão de uma geração para a outra. The Sims 2 já está disponível para os PCs em todo o país. Atenção do Jogo do Mês E aí A gente não vai dar meu pé, eu me pego logo Apro o torre, se eu te, te, me peço, vai Deixa eu te falar, vai cá, vem Eu não tô fazendo nada, se eu te, me Não vai bater o papadinho, eu te vejo Deixa eu te falar, vai cá, vem Eu não tô fazendo nada, se eu te, me Não vai bater o papadinho, eu te vejo Deixa eu te falar, vai cá, vem Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?